Vamos a mais participação e resposta a nossa comunidade. Olha só, Luiz Marasquim, secretário de Inclusão Social de Balneário Camboriú, falando sobre os agendamentos para janeiro dos centros comunitários que começam nesta segunda-feira. Bom dia, Adilson, bom dia, Caleb, ouvintes da Rádio Menina e espectadores da TV Mocinha. Um prazer muito grande cumprimentar vocês e a toda a nossa comunidade. A Secretaria de Inclusão Social tem sob sua responsabilidade seis centros comunitários que são agendados conforme a necessidade da comunidade sem nenhuma cobrança. Os agendamentos eram sempre feitos junto à Secretaria de Inclusão Social. E nós, já no novo governo, através do prefeito Fabrício, que determinou uma proximidade maior com a comunidade, estamos, então, indo até o local dos centros comunitários e atendendo a comunidade para o agendamento no mês seguinte. Nós estamos no dia 11 de dezembro e vamos fazer o agendamento para o mês de janeiro de 2018 a partir de hoje. Então, hoje, nesse momento, já temos gente no centro comunitário da Vila Real onde você poderá ir lá fazer o seu agendamento para o mês de janeiro. Então, hoje, nós temos gente no centro comunitário da Vila Real